A Santa Casa de Juiz de Fora é pioneira no programa de residência médica em Minas Gerais. E hoje você acompanha a entrega de certificados aos médicos residentes que concluíram os cursos em diversas especialidades. É logo depois da vinheta! A Santa Casa é um hospital de ensino credenciado pelo MEC para fornecer pós-graduação em sensulatos, que é a residência médica. Nós temos hoje 61 residentes, a entrada são de 28 residentes por ano e a maioria dos programas agora estão evoluindo para três anos. O hospital se baseia no tripé, um tripé extremamente importante, que é ensino, pesquisa e assistência. E esse tripé faz com que o hospital avance, melhore cada vez mais e preste uma assistência àqueles que eu procuro de melhor qualidade e que tenha melhor resolutividade. E agora nós estamos entregando esses profissionais para a sociedade preparados para exercer a ortopedia. Mostrando a pujança da Santa Casa, o seu envolvimento com o ensino, com a assistência e a sua missão de filantropia, de caridade, levando à sociedade uma assistência à saúde cada vez melhor. Desde que eu comecei a faculdade eu sempre quis fazer a pediatria. E a pediatria da Santa Casa é muito completa. Tem serviço de neonatologia, serviço de urgência, enfermaria muito rica. Então sempre foi um hospital que eu almejei cursar residentes de pediatria. Os aprendizados aqui foram inúmeros, principalmente na unidade neonatal. Santa Casa é um hospital de renome, é um hospital com 167 anos. Então definitivamente é um hospital com muita história, 3 anos de muito aprendizado. Então não tem como pontuar, ah, aprendi XYZ. Eu aprendi uma nova carreira, aprendi um novo mundo chamado anestesiologia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e marque uma pessoa nos comentários que provavelmente vai gostar desse conteúdo. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma